Sou engenheiro agrônomo de formação, me formei em 1960, trabalhei, trabalhei na roça, trabalhei como agricultor, auxiliar dos meus irmãos, até 13, 14 anos, quando eu decidi que não era aquela vida que eu queria. Aí a minha função, eu vim para o departamento de ciências de alimentos, e a minha primeira função foi instalar, a minha sina ao longo da profissão foi instalar laboratórios. Eu acho que os alunos hoje, eles têm outra visão de futuro, eles também sentem, talvez, essa necessidade de inovação, mesmo como um caminho de sobrevivência para muitos, né? Mas tem que começar, tem que semear para que isso aconteça no Brasil. Claro, não vai fazer um projeto único para o Brasil inteiro, mas projetos regionais que realmente cuidasse do desenvolvimento integrado da ciência e da tecnologia.